A tentativa de furto ocorreu nesta agência bancária na região central de Cidrolândia. Equipes da PM da cidade perceberam a movimentação e solicitaram apoio do batalhão de choque. Quando as equipes do batalhão de choque chegaram, foi feita a entrada e foi feita a varredura e foi localizado aí já esses dois elementos, esses dois criminosos dentro do banco. E um terceiro localizado ali numa indicação próxima ao local. Os dois que estavam no telhado são dois adolescentes, de 16 e 17 anos. O terceiro é Michael Alves Moraes, de 18 anos. Todos são de Campo Grande e estavam desde sábado em Cidrolândia. A parte de arrombamento já começou a ser feita pelo sábado, onde eles voltaram na noite de domingo para executar realmente o furto. A parede da agência bancária estava quebrada, havia um buraco. Lá também foi localizada uma corda. Uma grade foi cerrada. Havia cobertores tapando o sistema de monitoramento. O objetivo do grupo era o acesso ao cofre central. Entre os materiais apreendidos, havia mais de 30 discos de serra que seriam usados para cortar o cofre. As ferramentas estavam em frente à casa de um quarto envolvido, que foi identificado, dava apoio aos demais e está sendo procurado. A ordem teria partido de um preso e devem haver mais envolvidos.